Eu vou te fazer 5 perguntas e você me responde com sim ou não, tá bom? Você está buscando uma pedra de proteção forte? Você precisa limpar o excesso de energia negativa em volta de você, no seu ambiente e na sua mente? Você acha que vulcões, magma e lava são elementos fascinantes e poderosos da natureza? Você ama a cor preta, assim como eu? Você quer uma pedra de proteção que já se provou ser poderosa e utilizada por todos os povos da Terra, desde os ancestrais até hoje? Se você respondeu sim para pelo menos 4 dessas perguntas, você está no vídeo certo. A obsidiana negra é um dos cristais mais protetores do planeta. Ela mantém a sua aura limpa, segura e protegida. Limpa a sua mente de energias negativas e pesadas. Ela elimina o medo, a ansiedade e funciona como um escudo protetor contra toda a negatividade. Está se sentindo meio intoxicado energeticamente? Sobrecarregado de energias pesadas, negativas ou está se recuperando de um luto, perda ou decepção? Ou qualquer outra experiência emocional difícil que você tenha passado? É hora de ter um cristal de obsidiana negra na sua coleção, hein? Quer saber como esse cristal pode mudar a sua energia, remover toda a negatividade, te dar apoio emocional e ainda proteção energética? Então vem comigo! Olá, eu sou a Marcia Donela e seja bem-vindo ao meu canal! Hoje o vídeo é sobre o cristal de obsidiana negra, o seu significado, as propriedades e três formas de ativar a energia poderosa e às vezes até perigosa dessa pedra. Então já clica aí no gostei agora no início do vídeo, se inscreve no canal para receber todos os vídeos que a gente posta toda semana por aqui, tá bom? E se você é iniciante no mundo dos cristais, eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards sobre os cristais obrigatórios que você precisa ter para começar a sua coleção, tá bom? A obsidiana não está nessa lista, mas ela é uma pedra importante para você usar de vez em quando, tá? A obsidiana é uma pedra vulcânica que se forma quando a lava do vulcão se solidifica muito rapidamente. Por exemplo, a lava pode fluir para um lago ou para o oceano e se solidifica imediatamente. Tecnicamente, a obsidiana é um vidro vulcânico natural, que é passado por um processo de desvitrificação que o transforma de vidro em pedra. Mas a obsidiana, ela se quebra exatamente como um vidro. É justamente essa qualidade suave e vítrea da obsidiana que a torna superior a outras pedras de proteção, como a turmalina negra e a onyx, por exemplo. Elas também são pedras protetoras e maravilhosas, mas a obsidiana usa essa sua superfície reflexiva, brilhante, para capturar a sua atenção e trazer à tona visões do seu subconsciente. Você sabia disso? Não é à toa que Nostradamus costumava prever o futuro usando uma pedra de obsidiana negra, como essa, por exemplo. Ela abre a sua percepção sobre você mesmo, limpa a negatividade que estiver à sua volta e ainda te ajuda a guardar a sua mente, oferecendo uma proteção psíquica superior a qualquer outra pedra ou cristal. O significado da obsidiana é proteção, proteção poderosa que reflete a negatividade que há em sua mente e depois a elimina. Como um espelho, a obsidiana ajuda você a ver as partes de si mesmo que estão cheias de energia negativa, das quais você pode e deve se libertar. Outra propriedade da obsidiana negra é afastar entidades negativas e pensamentos perturbadores. O mundo pode ser um lugar bem perigoso e se você precisar de uma proteção energética bem pesada, a obsidiana negra é a pedra ideal para você. Existem algumas variações da obsidiana e cada uma com uma energia única, por exemplo, a obsidiana arco-íris, que é essa aqui. Parece muito com a obsidiana negra, mas quando você olhar para ela, sob a luz do sol, vai ver um maravilhoso arco-íris dentro dela. É lindíssima, você precisa conhecer. Parece que a pedra ganha vida e personalidade. Isso não é mágico? A obsidiana arco-íris é particularmente indicada para assuntos do coração. Ela limpa os bloqueios de relacionamentos não resolvidos e purifica o ambiente também, tá? Já a obsidiana negra, ela serve para proteção energética contra ataques psíquicos e energias negativas, como nós estamos falando aqui, tá? Essa pedra é especialmente indicada para quem trabalha na área da saúde, por exemplo, ou convive com pessoas doentes e energias densas todos os dias. Pessoas que trabalham em call center ou setores mais burocráticos, onde há muito estresse e reclamações, tá? Importante também para terapeutas holísticos, psiquiatras, psicólogos que estão sempre lidando com pessoas com problemas energéticos e muitas vezes graves. Esse cristal negro trabalha o chakra da base, tá? Que é o chakra raiz, que é responsável por segurar a sua vida, te manter aterrado, firme, forte e seguro. Mantém preso a energia da terra. Desbloqueando esse chakra, você consegue seguir melhor com a sua vida. E como usar e ativar os poderes da obsidiana? Número 1. Junto de você. A obsidiana trabalha na sua consciência, então ela precisa ficar perto de você. Você precisa ver a pedra para você obter os benefícios. E a minha forma preferida é deixar sobre a minha mesa de trabalho, para me ajudar a tomar decisões importantes, para me proteger psiquicamente e evitar erros ao tomar decisões. Você também pode simplesmente ter uma pedra, como essa aqui, olha, que é uma obsidiana negra rolada, perto de você. Carregar uma pedra rolada de obsidiana negra na bolsa ou no bolso, permite criar uma camada extra de energia protetora ao seu redor, por onde você for. E ao final do dia, é só você guardar, assim, sobre uma selenita, que vai eliminar toda a negatividade que a pedra recolheu de você durante o dia. A segunda forma de usar a obsidiana negra é para a limpeza energética dos chakras. Como eu disse, a obsidiana é uma pedra do chakra da base. E essa linda pedra negra e brilhante é perfeita para limpar e equilibrar o chakra da raiz. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino, na prática, a equilibrar cada um dos seus chakras de várias formas. Você precisa assistir. Eu vou deixar o link aqui nos cards e aqui embaixo no box para você assistir depois, tá bom? Agora, antes de te contar a última forma de usar as propriedades da obsidiana negra, você já deu seu like aqui nesse vídeo? Está gostando do conteúdo? Então clica no gostei, se inscreve no canal e aperte o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? A terceira forma de usar o seu cristal negro de proteção é no ambiente. Assim, por exemplo, você pode colocar a obsidiana negra por toda a sua casa, mas especialmente no canto do trabalho lá do baguá, tá? E se você não sabe onde é o canto do trabalho aí na sua casa, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu ensino a usar o baguá e descobrir onde está cada canto aí na sua casa. É só você ter algumas pedras de obsidiana por perto na decoração da sua casa, no seu escritório ou consultório. Principalmente no seu escritório, onde você trabalha, pois assim a pedra vai limpando a negatividade do ambiente, emoções tóxicas e pesadas e liberando a energia protetora de segurança que ela tem. Um jeito ótimo de expor a obsidiana negra nas decorações da sua casa é em vasos de plantas ou então potes de vidro, assim, por exemplo. É muito bom estar com um ambiente cheio da energia protetora dessa pedra. Nada como se sentir seguro, não é? Ah, mas é claro, tem que ser obsidiana negra de verdade, hein? Pedra vulcânica verdadeira, de boa qualidade, cheia de energia, para que tenha todas essas propriedades maravilhosas que a gente está falando aqui. Um monte de pedrinha de vidro negro não tem função nenhuma, hein? E como ter certeza se a sua pedra obsidiana é verdadeira? Ué, comprando na Donela, claro! Eu vou deixar o link da nossa loja aqui embaixo na descrição para você. É www.donelalojavirtual.com.br Todos os nossos cristais são 100% verdadeiros, cheios de energia e de boas vibrações para você. Agora, me conta aí nos comentários. Você está procurando a obsidiana perfeita? O que mais te atrai na obsidiana? Eu adoraria saber a sua opinião sobre essa pedra. Comenta aí também, clica em gostei, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. É arroba Donela. Um beijo grande! Eu vejo você no próximo vídeo! Obrigada! Mais, por favor!